Abertura Boas politicas, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero-vos falar, obviamente, da E3, que está aí à porta. Vai realizar-se entre o dia 12 e 15 de junho, oficialmente, mas os dias que antecedem e depois, toda esta semana, já tem havido muitas novidades. Esta época do ano concentram-se as informações sobre novos jogos, sobre datas de lançamento. As editoras preferem não esperar muitas vezes pela E3, propriamente dita que este ano vai ser só digital. O ano passado foi cancelada por causa da pandemia. Este ano, obviamente, que ainda não estão reunidas as condições de segurança para se fazer presencialmente esta feira e muitas outras. E, portanto, a E3 este ano organizou-se de forma a realizar um evento digital e vamos ver como é que vai ser. Estou, obviamente, sempre muito citado. Nesta altura do ano é quando sabemos todas as novidades. E há aqui, obviamente, sempre mudança. Esta pandemia ditou a aceleração digital, digamos assim. As empresas perceberam que conseguem comunicar bem de forma digital, de forma streaming. A Nintendo já anda a fazer isto há uma série de anos. Há muitos anos que os Nintendo Direct nos informam sobre os novos jogos. E muitas outras empresas estão a adotar o mesmo sistema, como é a PlayStation, como é a Xbox e, obviamente, outras editoras grandes. Mas, pronto, falando da E3, começamos logo no dia 10 de junho com o Summer Game Fest. Digamos assim que vai ser aquele evento que vai juntar-se aqui à E3. Foi a substituição, aliás, do ano passado da E3 do Summer Game Fest. Obviamente com o Jeff Kelling, o famoso jornalista do Game Awards que vai apresentar. E, basicamente, tudo pode acontecer nestas apresentações. Podem haver novos títulos anunciados. É isso que estamos ansiosos para saber o que é que aí vem. Até porque estamos num ano em que, sinceramente, os jogos estão a ser todos adiados. Acabámos de saber que o God of War foi esfrutado para 2022. Nada que me surpreendeu. Surpreendemos zero que esta decisão tenha sido tomada, porque já praticamente todos sabíamos que ia acontecer isso. Horizon Zero Dawn, aliás, a sequela. Horizon Forbidden West. Não há uma data. Foi agora apresentado um trailer. Toda jogabilidade, o ponto de situação sobre o jogo, data de lançamento, bola. A Sony não assume, por uma razão muito simples. Há uma crise de componentes, como vocês sabem, de processadores, componentes eletrónicos, e que está a fazer com que a indústria toda eletrónica, não só a nível de consolas, como smartphones, computadores, a indústria automóvel, enfim. Tudo o que meta componentes eletrónicos está a abrandar um bocado neste momento por falta de componentes para fazer. As consolas têm estado esgotadas desde novembro, tanto a Xbox como a Playstation 5, e isso faz com que, obviamente, não haja consolas suficientes no mercado que justifiquem o investimento e o lançamento dos grandes AAAs. E se a Sony diz que não vale a pena lançar, obviamente que a indústria vai atrás e temos visto muitos jogos a serem empurrados. E estamos neste momento no mês de junho e se calhar contam-se pelos dedos de uma mão os grandes lançamentos deste ano. Portanto, é assim. Este ano vamos, se calhar, ter uma indústria a marcar passo. Ao contrário do ano passado, que havia muita coisa pronta e, obviamente, com a necessidade das pessoas ficarem em casa em isolamento, as editoras aperceberam-se isso, obviamente, e entregaram tudo o que tinham para entregar para conquistar, obviamente, o mercado. E isso resultou, obviamente, num ano muito bom em termos de lançamentos e em termos, obviamente, de faturação da indústria. Mas que este ano vai ser o contrário. Vai haver falta de jogos. Muito, se calhar, impulsionado mais por não haver consolas no mercado que justifiquem o lançamento do que, propriamente, a produção dos jogos. Porque nós sabemos que o teletrabalho tem sido muito bom para a produtividade das editoras. Obviamente que há coisas que não se podem fazer em casa. Estúdios de Captura, etc. Há muita coisa que não pode ser feita. Mas sei que se pode fazer muita coisa e há muitas editoras que ganharam um bocadinho com isso. Mas pronto. Este Gogue é para falarmos, então, das expectativas. Um bocadinho das expectativas que eu estou à espera para este E3. Não é que eu espero grande coisa. Obviamente, se calhar, vou ser um bocado óbvio. Mas é isso. Era deixar aqui um reforço de que, pelo menos, aquilo que for mostrado na E3, sejam um trailer cinemático, seja um gameplay, seja completamente honesto e transparente e digam, obviamente, aos espectadores, aos fãs dos videojogos, o que é que eles estão, concretamente, a ver. Que é para evitar situações desagradáveis, como foi aquilo, por exemplo, o caso do Cyberpunk, em que foram mostrados trailers que depois não corresponderam àquilo que o jogo era, pelo menos, nas consolas. E, por isso mesmo, é isso que eu penso. Tudo o que for mostrado, digam qual é a plataforma, se está a correr em old-gen, é old-gen, se está a correr em next-gen, por favor, que identifiquem e que identifiquem se aquilo está a correr em tempo real, gameplay puro, captado na consola ou se é apenas o 3G. Isso é aquilo que eu mais desejo, é a transparência nesta indústria. Então, começamos, então, com o Summerfest, como eu disse, no dia 10 de junho e depois temos, no dia 12, que é, supostamente, o dia oficial da E3, o Ubisoft Forward. E lá está, o Ubisoft faz sempre conferências presencialmente na E3. Eu já estive presente em duas E3 e duas conferências do Ubisoft. É uma das... Costumam ser sempre conferências muito boas, mas o Ubisoft está aqui com algumas mudanças. Anunciou há pouco tempo que vai deixar de fazer tantos tripulés e vai se concentrar mais em jogos free-to-play. Lá está, é o que está a dar neste momento dinheiro. Mas, pronto, não deixa de haver jogos que estamos à espera na Ubisoft. E eu gostaria muito de ver, pessoalmente, sei lá, o novo Star Wars feito pelo Ubisoft Massive, que são os criadores do The Division. Eles estão a fazer um Star Wars fora do seio da Electronic Arts. Portanto, isso é bom sinal da abertura da licença a outros estúdios. Portanto, é um jogo que não foi mostrado nada, mas estou ansioso, então, para ver se vai ser um jogo, sei lá, um MMO tático, modo The Division, em mundo aberto. Enfim, estou curioso. Behind Gune in Nível 2 já quase que é a anedota. Todos os anos queremos saber mais. A Ubisoft, daqui a uns anos, já mostrou o ponto de situação. Parece-me ser um jogo com uma grande escala. Mas já está tão atrasado. E Michel Ancel já saiu, entretanto, da Ubisoft. Ele que é o mentor, apesar de ter garantido que estava tudo bem encaminhado. Vamos ver. Dali já se espera pouco, mas pronto. Vamos ver se é apresentado ou não um novo gameplay, informações, data de lançamento de Behind Gune de Nível 2. Mas é mais wishful thinking do que outra coisa. Sunfisher. Temos sido trollados nos últimos anos, sempre à espera de um jogo novo da série, esta ação furtiva, que é uma série fantástica. Eu não percebo porque é que Ubisoft deixou de fazer jogos de Splinter Cell. E, basicamente, Sunfisher tem feito caminhos em vários outros jogos, quase como que a brincar com os fãs. Portanto, queremos um jogo novo de Sunfisher, de Splinter Cell, digamos assim. é outro dos desejos da Ubisoft. Por novidades sobre o novo Prince of Persia, ou do remake do Prince of Persia, porque não é uma aventura nova, também quero saber, gosto muito de Prince of Persia e, portanto, gostava de ver gameplay. Fair Cry 6. Já mostraram o que tinham a mostrar? Por favor, não ocupem o vosso Ubisoft Ford a repetir tudo aquilo que já foi mostrado. Portanto, já tiveram essa oportunidade. E, sei lá, Assassin's Creed, acho que não estamos à espera de nada este ano, não é? Portanto, o Fair Cry 6 será o sandbox, o open world deste ano. Mas, talvez, já houve aqui alguns rumores de o remake do primeiro Assassin's Creed. Seria bem-vindo. Um remake com o motor e com as mecânicas deste novo, aproveitando ali aquela época dos Templários, das Cruzadas, acho que seria interessante. a muitos perceberem as origens da série e que, se calhar, o primeiro foi o jogo que menos foi jogado da série, digo eu, porque depois arrebentou, obviamente, com o Assassin's Creed 2, com as aventuras de Ezio. Mas, pronto, o remake do primeiro Assassin's Creed fica aqui no ar. Depois, no dia 13 de junho, temos também já uma apresentação anual que é o PC Gaming Show e Feature Games Show. Basicamente, são jogos indie. É muito interessante, cá às vezes descobrimos perlas que ninguém conhece. Há ideias e jogos muito bons. Acabam depois, se calhar, por ficar um bocado no esquecimento. Mas, vou tentar este ano registrar o máximo de jogos do PC Gaming Show e ir tentando acompanhar este indie, pelo menos com a ajuda do Ricardo, que ele está sempre atento aos indies. Mas, pronto, não sei o que é que vai sair daqui. Se calhar, coloquei aqui nesta categoria, sei lá, o Elden Ring, do George R. R. Martin, com a Front Software. Portanto, é um jogo também já há uns anos que anda em fase de teasing. Ninguém sabe o que é que é, ninguém sabe o que é que será. Já havia rumores que ia ser apresentado o ano passado, penso eu. Acabaram por adiar a pandemia, a desculpa, pronto, que atrasou. Esperamos que esta E3, então, eles possam mostrar o que é que seja do jogo, um trailer como deve de ser, um gameplay, qualquer coisa. Também quero saber o que é que anda a Remedy a fazer. Já, o Control já tem dois anos e, portanto, está na hora deles mostrarem o próximo jogo. Eu sei que eles estão envolvidos de muitos projetos, eles estão a fazer, basicamente, a componente narrativa do Crossfire, o Crossfire X, que é aquele jogo multiplayer mais virado para o mercado asiático, mas eles estão a fazer história em volta daquilo, portanto, tudo que a Remedy faz, basicamente, é bom. Estou curioso para saber o que é que é esse Crossfire X. Mas não é esse jogo que eu quero saber, sinceramente. Eles têm dois contratos, ou melhor, eles têm um contrato para dois jogos com a Epic Games, exclusivo, para eles, e o que eles dizem é, há muitos que esperam pelo Alan Wake, mas eles falam de um novo AAA, o mais ambicioso que eles alguma vez já fizeram, portanto, não sei o que é que vai sair daqui. O segundo jogo será um jogo de escala menor, mas baseado nesse mesmo IP, portanto, são dois jogos, basicamente, do mesmo IP, se é novo ou não, não sei, será o Alan Wake, poderá ser ou não. Vamos ver, como é que é? Estou ansioso que a Remedy anuncio, então, mais novidades. Em termos de jogos em concreto, e já vamos a outros showcases, estou curioso com um monte de licenças este ano, não sei o que é que se passa, nunca fui assim grande fã de licenças, porque normalmente sei que sai borrada, ficamos sempre aquém das expectativas, na maioria, na grande maioria das adaptações, não todas, obviamente, mas este ano estou muito curioso para saber o que é que a Machine Games está a fazer com a Indiana Jones, Machine Games que agora pertence à Abtesse, obviamente, e Microsoft, se calhar vamos esperar pelo 13 de junho, que já lá iremos, mas pronto, em termos deste alinhamento de licenças, Indiana Jones e da Machine Games, eles que nos fizeram Wolfensteins muito bons, em termos de narrativos, mesmo assim, não são só shooters pura e duros, em termos de histórias eram mesmo muito bons, os Wolfensteins, e portanto, estou curioso, também quero saber mais sobre James Bond, da E.O. Interactive, a eterna editora, produtora de Hitman, está a fazer uma licença, está a fazer uma adaptação de James Bond, ao que tudo indica, ou o que eles disseram, uma história de origem de James Bond, portanto, acho que como toda a liberdade criativa e acho que se há um estúdio que pode pegar na licença de James Bond, eu acho que é a E.O. Interactive, obviamente, se olharmos para o Hitman, há ali muitos elementos fortes, de espionagem, que podem ser bastante úteis em James Bond, encaixa que nem uma luva na minha opinião, já tive a oportunidade de falar, e portanto, quero ver se eles já fizeram um teasing, se anunciam ou se mostram James Bond gameplay. The Warner, temos três jogos, Gotten Knights, que foi ideado também para o próximo ano, obviamente, o próximo jogo da série Arkham, ao haver com Batman, neste caso nem é o Batman, mas são Robin e companhia, portanto, estou curioso para saber o que é que vai sair daí, outro jogo que, apesar de eu não ser grande fã do universo de Harry Potter, o Hogwarts Legacy, parece-me com um ambiente bem fixe, portanto, é um jogo que também estou curioso para ver o que é que vai sair dali, e por fim, o Suicide Squad, que eu detesto, os filmes, mas obviamente que eu sei que o jogo não é adaptado aos filmes, e é um jogo de Rocksteady e obviamente a criadora da série Batman Arkham, e só por causa disso, estou obviamente curioso para saber o que é que eles vão fazer com o Suicide Squad, com tantos universos da DC que eles poderiam se calhar ter escolhido, foram escolher então o Suicide Squad, vamos respeitar e esperar obviamente que seja um grande jogo. Depois temos então no dia 13 de Junho a tal conferência da Microsoft, juntamente com a Beteza, desta vez, a Beteza que tem vindo a fazer basicamente a sua apresentação, deste momento vão juntar-se as duas da Microsoft, não podemos querer menos que algo épico, e espero que, como eu falei aqui num logo atrás, cerca de 40 jogos que vão ser feitos no universo Xbox, são 23 estúdios, têm que sair daqui novidades, já chega de esperarmos há dois anos que andamos, ah, eles compraram agora os estúdios, ainda estão no início, não, eles têm que mostrar, têm que nos dar datas, temos que ter jogos, Microsoft, queremos jogos exclusivos que ainda não temos praticamente nada exclusivo para Xbox Series X, a construção é excelente, está a viver basicamente de jogos multi-plataforma, queremos jogos exclusivos, eu quero jogos exclusivos, portanto, fica aqui já este statement assim mais sério, e portanto, Halo Infinite, alterações ao jogo que foi mostrado o ano passado, portanto, queremos ver mais, não se envergonhem, o pessoal está cá para receber Master Chief de braços abertos, queremos ver, eu digo no plural, mas eu quero ver, Everwild, o novo jogo da Rare, eu estou com saudades de um jogo da Rare, daqueles da velha guarda, já que não nos dão um novo Concord, que era um jogo que eu adorava ter, um remake, o remake não, porque eles já fizeram um remake de remake, já não dá resultado, mas uma nova aventura do skill Conker gostaria muito de ver, mas pronto, Nintendo, Everwild, ok? Psychonauts 2, ainda há pouco tempo experienciei o regresso ao primeiro jogo para ver como é que ele estava, é um dos jogos que eu gosto muito pelo seu humor, personagens transjugadas, obviamente, Tim Schafer sabe o que faz, e quero ver Psychonauts 2 nesta E3. Também quero ver o novo da Obsidian, o Avoid, que é basicamente um novo RPG na primeira pessoa, e me faz lembrar de repente de Elder Scrolls, portanto, já que nem vamos pedir a Abtesda que nos mostre Elder Scrolls, a Abtesda quero pedir sim Starfield, será que é desta? Toda a ponta que sim, que vai haver Starfield na E3, vamos ver. Quero ver mais sobre Perfect Dark, só ficámos com o teasing do novo estúdio da Microsoft, queremos mais de Fable, também tivemos um trailer cheio de humor daquela fada que era tudo maravilha, magia, de repente, e engolida por um sapo, e portanto, nem todas as histórias têm um final feliz, como eles dizem, no trailer, e portanto, o novo jogo de Fable, e obviamente também Forza Horizon 5, que está a ser feito pelos mesmos estúdios. Portanto, temos aqui alguns jogos da Microsoft que eu queria muito ver, eram estes, e também a Senua Saga Hellblade 2, obviamente da Ninja Theory, é sempre muito bem-vindo, o trailer de teasing também estava espetacular, e portanto, queremos o primeiro jogo, é fantástico, e queremos mais sobre estes jogos. E portanto, não vou aqui falar em 40 jogos que queria ver da Microsoft, deixo aqui só meia dúzia, obviamente tudo o que vier é lucro para nós, jogadores, fãs de videojogos, ok? Temos no dia 15, já agora, dia 15, às 17 horas, de Portugal, o novo Nintendo Direct, 40 minutos, só para mostrar videojogos, já nem sei o que quer dizer mais sobre a Switch Pro, e portanto, que era, que estava para ser anunciado, eminentemente, estava para ser anunciado e nunca mais a Nintendo anuncia, se é verdade ou não, tudo indica que sim, vai haver uma Nintendo Pro, houve inclusivamente hoje, que poderia sair amanhã, esta sexta-feira, de surpresa, nas lojas, que faz sentido nenhum, lançar em cima uma consola agora sem marketing, tipo, pof, está na loja, e o marketing que foi os rumores, era um bocado estranho se isso acontecesse, não acredito, mas deveria ser anunciada então a consola que é na E3, na Nintendo Direct, ser então concentrada em jogos, como eles próprios dizem, pode ser que anunciem a consola antes, não sei, mas o que a gente quer mesmo é Switch Pro, obviamente, queremos ter jogos que vão estar otimizados para a Switch Pro, obviamente, jogos que vão dar para as duas consolas, o Metroid Prime 4, que foi refeito de raiz, se já há alguma coisa para mostrar novo ou não, obviamente, está na hora de mostrarem o Breath of the Wild 2, nome temporário 2, não sei se é assim que se vai chamar, e se possível mais jogos remaster da série Zelda que eu não me importo, é a única série que eu não me importo mesmo ter, vamos ter aí o Skyward Sword, fala-se no Twilight Princess, enfim, vamos ver se vai acontecer ou não mais jogos remaster de Zelda, gostava de ter a coleção toda na Switch, já que o pessoal anda a fazer coleção de toda a história dos videojogos no Switch, porque não Zelda, vamos lá. E Bayonetta 3, obviamente é um jogo que também estamos à espera, Bayonetta é Bayonetta e a Platinum Games tem que se chegar à frente então para mostrar o novo Bayonetta 3. Da Nintendo, é só o que eu tenho para listar, coisas que estão assim meio escondidas e que nunca mais aparecem. A Sony, já sabemos que não vai estar oficialmente na E3 mas acredito que aproveito a boleia para mostrar coisas, já sabemos que God of War foi adiado a semana passada só porque sim a Microsoft fez um State of Play dedicado ao Horizon, espetacular e portanto queríamos se calhar mais State of Plays dedicados a outros títulos. God of War, Grand Tourism 7 foram empurrados para 2022, portanto é esquecer se calhar para agora. sei que foi ainda hoje a Tina Sobi foi digamos assim atualizada ou foi relegada para o estúdio principal da Sony portanto era um estúdiozinho dentro do Japan Studios o Japan Studios foi desmantelada digamos assim e das cinzas a Tina Sobi que é basicamente quem fez a série Astro Bot que é espetacular os jogos de Astro Bot eles são agora um estúdio já estão a fazer o próximo IP que já tem mais recursos e tudo portanto bem fixe mais um estúdio da família a receber até um tratamento de primeira linha digamos assim e eles têm no total 25 jogos em desenvolvimento não a Tina Sobi os estúdios da Sony e obviamente se mandar para o ar agora coisas novas não faço ideia o que é que podemos esperar dos longos IPs da Sony se calhar poderia pedir a Insomniac que está para lançar agora Ratchet & Clank Rift Apart que se calhar fizesse o teasing do próximo Spider-Man portanto Spider-Man 2 ou o que quiserem chamar obviamente Spider-Man é Spider-Man queríamos mais Spider-Man e portanto é isso Insomniac já estás a lançar um jogo mas já estás a pensar num futuro portanto satisfaz aqui a malta vocês são os estúdios mais produtivos neste momento no mercado se não me engano já lançaram dois jogos na Playstation 5 a consola que está há seis meses no mercado portanto se bem que Spider-Man foi um bocado batota expansão com Miles Morales Ratchet & Clank e agora já queremos ouvir um Spider-Man 2 ainda aproveitando aqui o seio da Sony poderíamos ter sei lá o Final Fantasy Remake Part 2 está na hora também de sabermos mais sobre o jogo o que é que vai acontecer quando é que vai sair e se calhar Final Fantasy 16 já que estamos aqui nestas aproximações da Square com a Sony enfim poderia estar aqui agora a adivinhar mais títulos e se calhar fazer mais Wishful Thinkings mas eu acho que se calhar vou deixar para vocês diz nos comentários quais são os jogos que queres ver quais os estúdios que deveriam de aparecer nesta E3 para misturar novidades diz tudo nos comentários é isto torna rico estes blocos vocês complementarem com a vossa opinião com a vossa visão este são mais ou menos não fiz aqui uma recolha de lembranças coisas que queria mesmo ver há muita coisa que se calhar eu esqueci-me de mencionar ou que não me lembrei mas também há aquele bichinho de querer ser surpreendido obviamente não queremos ser o óbvio de andarmos aqui agora a arriscar o cartãozinho das apostas mas sim sermos surpreendidos na E3 e é isso é isso é que é fixe nas conferências da E3 é sermos então surpreendentes mas pronto se gostaste deste vídeo não te esqueças de deixar um like para apoiá-lo diz nos comentários então quais são as tuas apostas o que é que gostarias de ver ou os teus desejos digamos assim obrigado por assistires subscreve o canal se ainda não subscreveste porque vai haver muitos vídeos em breve e vemos no próximo vídeo e um abraço e aí Amém.